Fala meus amigos do canal Área 1806, tudo bem com vocês meus amigos? Anderson com mais um vídeo emocionante para você e para sua família e hoje vamos dar uma volta rápida aqui na cidade de Pirassolunga, isso mesmo, Pirassolunga, uma linda cidade aqui no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas, depois da cidade de Leme, antes da cidade de Porto Ferreira, vamos lá pessoal, aperte-se em segurança e venha comigo passear pela rua da cidade de Pirassolunga. Música 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 Queridos amigos, que cidade maravilhosa, me perdoem pela imagem tremendo, eu preciso trocar o suporte do celular aqui do carro, que esse suporte que já era, tá velhinho, então por isso tá tremendo assim pessoal, me perdoem, tá bom? E eu convido você a se inscrever no canal Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos Compartilhe, dê o like E convide o máximo de pessoas possíveis pra se inscrever no canal Área 1806 Um canal de vídeos aleatórios Vamos lá pessoal, fica até o final do vídeo Que tem bastante coisa legal pra mostrar aqui nessa linda cidade Piraçurunga Vamos lá Música 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 Queridos amigos, vou finalizar esse vídeo aqui Nessa linda cidade de Piraçurunga Espero que você tenha gostado Foi feito com amor e carinho pra você e pra sua família E não se esqueça, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos Compartilhe e dê o like E convide o máximo de pessoas possíveis pra se inscrever no canal Área 1806 O canal de vídeos aleatórios Fique ligado no canal aí que tem bastante vídeos legais aí Vídeos novos Aos poucos a gente vai gravando novamente Conforme vai dando aí a gente vai gravando Tá bom pessoal Mas fique aí Fique aí firme, fiel e forte aí Conosco aí no canal Tá bom pessoal? Um forte abraço do Anderson Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau.